Tá procurando material top pra treinar Muay Thai? Então entra na loja da Máxima e confira os melhores equipamentos nacionais pra treinar com segurança, conforto e qualidade. Quer preço baixo? Então usa o cupom de grão e tenha 10% de desconto na loja toda. Quer treinar Muay Thai sem sair de casa? Eu te ensino como melhorar sua técnica e seu condicionamento físico em mais de 250 aulas exclusivas num curso técnico completo de Muay Thai. Você vai aprender tudo sobre Muay Thai no meu método passo a passo que vai desde o nível básico até o mais avançado. Venha aprender com quem sabe. Visite agora muay thai em casa.com e entre no curso de Muay Thai mais completo do Brasil. Eu enxergo três maneiras de fazer o low kick, tá? A primeira é muito utilizada dentro do kickboxing porque eu tenho que fazer esse chute de uma maneira rápida. Lembrando que no kick eu utilizo-se muito sequência de mão com chute. Então eu não giro totalmente a minha perna, tá? Eu não giro totalmente o meu pé de apoio. Eu preciso ir e voltar rápido. Então eu vou simplesmente bater aqui, ó. Não giro totalmente. Diferente do padrão do low kick do Muay Thai, onde eu saio e batto. Saio e batto. Eu só levanto a minha canela na coxa dele, tá? Diferença aqui como é que a canela pega. Esse primeiro low kick mais rápido, eu só subo a canela. Você vê que o meu pé, ele não chega lá assim. O meu pé chega lá assim, ó. É isso aqui. Então eu posso mandar um cruzado, chutei e já voltei lá. E aí ele pode segurar esse chute. Tanto assim, tá? Eu vou mandar todos os chutes, né? Na perna. Pode segurar assim ou assim. Isso. Ou assim. Lembrando que assim, pelo próprio ângulo, ele vai dizer como é que eu vou estar colocando esse chute. Nesse ângulo aí, eu tenho que atravessar mais. Descer mais e atravessar. Tá? Então isso aqui serve mais para o low kick original do Muay Thai mesmo. E ele ainda pode colocar as ruas na frente. Juntas pernas no joelho. Esse, eu já tenho que sair. Não tem ângulo chutado aqui assim. Eu tenho que sair de lado e deixar o chute. Que esse é o que a gente mais vê no Muay Thai, né? Esse estilo, coloca lá. Eu salto e chuto. Salto, deixa eu ver. Salto e chuto. Você vê que quando eu termino o chute, eu já estou em outro ângulo. Antes eu estava aqui. Foi lá. Como ele põe de frente, para que eu consiga machucar a parte da frente da coxa dele, eu vou sair e já estou em outro ângulo aqui. Então, as três formas que a gente tem de fazer o low kick, e aí eu vou misturar com combinações aqui, segura lá em cima. Vou fazer... Não, low kick, porra. Segura... Ah! As três maneiras que eu enxergo de bater o low kick são essas. Vou mesclar aqui com mão, tá? Primeiro, um, dois, três. Chutei. Rápido. Vamos fazer isso três vezes, tá? Ó, um, dois, três. Chutei. Volta de cruzada, para ver que é rápido mesmo. Um, dois, três. Voltei. Eu fico aqui na frente dele, eu não saio da frente dele. Vai. Eu já bato e retorno. A segunda maneira, eu vou girar o pé de apoio e mandar o chute. É um chute mais lento. A execução é um pouco mais lenta e eu preciso ter cuidado com o direto dele. Quando eu faço esse chute, ó, eu tenho que sair da linha do direto. Fica aqui. Eu tenho que sair dessa linha aqui, desse braço dele. Eu não posso chutar assim. Alunos iniciantes, muitas vezes, chutam assim, ó. Deixando o bosto à frente. Não pode. Você tem que colar o queixo e jogar o cão para trás e subir o ombro, ó. Tá? Posso ainda jogar essa tesourada para cima. Ó. Tesourei, chutei. Tesourei, chutei. Tesourei, chutei. Tá? Então você vê que a execução é um pouquinho mais lenta. Mas é um chute mais forte. Então como é que eu entro? Posso mandar um, dois, chutei. Vai. Quando eu chutar lá, me dá uma direta. Tá? Levando. E sai. Não esquece disso. E a terceira maneira, saltando. Esse aqui, deixa eu ir mais neto assim. Isso. Terceira maneira, só vou marcar a mão. Como ainda é uma execução ainda mais lenta, marco a mão, vamos, vamos, e sai. Já vinha com um. Ó. Marquei. Vamos, vamos. Vamos, sair. Vai. Já mudei o ângulo. Mudei aqui. E vai fazendo, sempre jogando a mão. Pode fazer com escudo também, se você tiver aquele escudo grande de chutes. só é jogar o escudo aqui na frente, mandar o aluno, o parceiro, ir marcando a mão, sai e chuta. Sempre chute esporte. Se for treinar desse jeito, marcando, marca, 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 bate. Sempre um chute bem forte. Fui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma